RKA3JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a compor e decompor números naturais com suporte de material manipulável. E vamos aprender a compor as unidades, as dezenas e as centenas com esse material. E eu vou utilizar um quadradinho aqui como unidade. E toda vez que você tiver dez quadradinhos desse aqui, você vai ter uma dezena. Então, aqui, os nossos dez quadradinhos. E toda vez que você tiver dez barrinhas dessa de uma dezena, você vai ter uma centena. Então, aqui, as minhas dez barrinhas de dezenas, desse jeito aqui. Então, aqui, uma centena. E olha, aqui nós temos uma unidade. E uma dezena é igual a dez unidades. E uma centena é igual a cem unidades. Então, toda vez que você ver essa barrinha, significa que ela representa uma dezena. E toda vez que você ver essa placa, você tem uma centena. Vamos fazer isso na prática? Ou seja, vamos utilizar um material dourado para formar números? Aqui nós temos um material dourado virtual. E se você não tiver um em casa, você pode utilizar ele. E esse cubinho representa a unidade. E toda vez que eu tiver essa barrinha, significa que eu tenho dez unidades. Ou seja, uma dezena. E quando eu tenho essa placa, que representa dez barrinhas, significa que eu tenho dez dezenas. Ou então, cem unidades, que é a mesma coisa que dizer uma centena. E o material dourado pede para formarmos o número 736, utilizando essas peças aqui. Como podemos formar este número? Nós vamos começar pensando nas centenas. Lembrando que aqui nós temos as unidades, aqui as dezenas e aqui as centenas. Ou seja, nós temos sete centenas. Isso significa que nós temos que utilizar sete plaquinhas dessa aqui. E olha, já foram 700 unidades. Mas ainda está faltando 36. Ou seja, três dezenas que podem ser representadas por três barrinhas dessa aqui. E eu já fico com 730 unidades. E ainda está faltando 6 unidades. Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pronto, formamos o número pedido. Agora, nós precisamos formar o número 397. Deixa eu colocar essas peças de volta aqui. E lembrando que o 397 tem três centenas, nove dezenas e sete unidades. nove dezenas significa que vão ser uma, duas, três, quatro, cinco e seis. cinco, seis, sete, oito e nove barrinhas dessa aqui. E você percebeu que nós utilizamos todas essas barrinhas? Ou seja, não sobrou nenhuma aqui? Isso porque o máximo de dezenas que nós podemos ter são nove. Porque se nós tivermos dez dezenas, passa a ser uma plaquinha dessa aqui. Então, eu já tenho 390 unidades e estão faltando 7 unidades. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete cubinhos. Ou seja, formamos o número 397. E voltando aqui na nossa primeira tela, nós também podemos decompor os números utilizando um material manipulável. E aqui nós vamos decompor o número 253. Lembrando que essa aqui é a casa das unidades, essa aqui das dezenas e essa aqui das centenas. E lembrando que eu vou utilizar esses materiais aqui. E duas centenas vão ser duas plaquinhas dessa aqui. e cinco dezenas vão ser a mesma coisa que cinco barrinhas dessa aqui. Ou seja, cinco barrinhas com uma dezena a cada. Eu coloquei aqui ao lado porque não tinha muito espaço aqui. Então, uma, duas, três, quatro, é cinco barrinhas de dez unidades cada. Ou seja, cinco dezenas. Lembrando que o número que nós queremos é o 253. deixa eu colocá-lo aqui no cantinho. Então, nós já temos duas centenas e cinco dezenas. Aqui, as duas centenas. Ainda está faltando as três unidades. e eu posso representar cada unidade por um quadradinho. Ou seja, um, dois e três. Esses três quadradinhos são as três unidades. Então, o número 253 é a mesma coisa que duas centenas mais cinco dezenas mais três unidades. Enfim, pessoal, utilizar material manipulável é uma boa maneira de entender isso. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!